Um motociclista de 18 anos morreu na manhã deste domingo após um acidente no bairro Santa Maria, isso em Timóteo. De acordo com as informações repassadas para a polícia, a vítima conduzia a moto em que bateu em um poste. Meu Deus do céu. A Gisele está chegando com as informações sobre esse acidente. Que fatalidade, né Gisele? Infelizmente, Nico, uma fatalidade mesmo. E o triste desta ocorrência, pelo menos o que consta na ocorrência policial, é que não houve testemunhas que pudessem contar a forma que aconteceu este acidente, a dinâmica que aconteceu, o que poderia ter provocado este acidente. O que se sabe é isso mesmo que você contou, né? O jovem de 18 anos, a vítima, o nome dele é o Rafael Rodrigues de Paula. Ele completaria, inclusive, 19 anos de idade no próximo dia 2 de dezembro. O que se sabe é isso, é que ele estava pilotando a moto por essa via e, de repente, ele acabou batendo em um poste na localidade e morreu na hora. Não teve tempo nem de ser socorrido porque ele foi em óbito ali mesmo no local. Ainda conforme o boleto de ocorrência, como eu disse, não houve testemunhas. O local também não existe câmeras de monitoramento que levem aí os policiais, em um primeiro momento, a entender como que aconteceu este acidente que será, então, investigado pela polícia civil. Nico, volto com você. Que tristeza, né? E a tal da motocicleta, né? É um equipamento rápido, barato, em termos de custo-benefício, econômico, facilita o trabalho, o deslocamento. Mas quando tem esse tipo de esbarrão ainda, mais colisão com o poste, é fatal mesmo, né? É, que tristeza. Obrigado, Gisele. Nossos sentimentos aos familiares aí, né? Obrigado.